Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a resolução de uma equação polinomial do segundo grau aplicando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 3x² menos 16x mais 5 deve ser igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? A gente vai utilizar aqui a estratégia tradicional, que consiste na aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para determinar os valores para x que tornam a igualdade verdadeira. A gente começa determinando os coeficientes associados a equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente são indicados pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x², neste caso ele vale 3. É isso que eu vou anotar bem aqui. B corresponde ao coeficiente do termo em x, e neste caso ele vale menos 16. O sinal é importante, então aqui está menos 16. C corresponde ao coeficiente independente de x, e neste caso ele vale 5. Aqui está pronto! Agora que nós já identificamos os coeficientes, vamos para a próxima etapa, na qual a gente vai calcular o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. ele tem uma fórmula que é assim, B², em seguida você tem menos 4 vezes A vezes C. B² menos 4AC é a fórmula do Δ. Vamos calcular agora o valor do Δ, isto é, do discriminante neste caso. Bom, começamos com B². O B vale menos 16 por ser negativo, eu coloco aqui entre parênteses, então temos menos 16 ao quadrado. Em seguida temos o menos 4 da fórmula, ele aparece multiplicando o valor do A, que neste caso é 3, e a gente também vai multiplicar pelo valor do C, que neste caso é 5. E vamos em frente. Temos aqui menos 16 entre parênteses ao quadrado, é o mesmo que menos 16 vezes menos 16, e portanto o resultado é 256 positivo. Isso porque na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Em seguida temos menos 4 vezes 3, uma multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo aqui, 4 vezes 3 é 12, então menos 4 vezes 3 é menos 12, que eu ainda vou multiplicar por 5. Ótimo, vamos em frente. Agora, muito cuidado aqui. Talvez você queira fazer 256 menos 12, mas não pode, a prioridade é da multiplicação. Então, o 256 eu vou apenas repetir. Agora, menos 12 vezes 5 é igual a menos 60, e podemos seguir em frente. Finalmente, 256 menos 60 é igual a 196. Então, esse é o valor do delta, o valor do discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Vamos agora para a próxima etapa, na qual vamos utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Eu coloco um traço grande de fração, acima dele eu escrevo o oposto do valor do B, uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos, em seguida eu escrevo a raiz quadrada do delta, é por isso que a gente calcula o delta ali primeiro, no denominador eu escrevo o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula nesse caso. Eu vou colocar aqui o traço grande de fração, onde eu tenho menos B, eu entendo como o oposto do valor do B. Neste caso, o oposto de menos 16 é 16 positivo, aqui está, uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos, em seguida eu escrevo a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada de 196 é 14, pois 14 é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 196, se você precisar, verifique. No denominador eu escrevo o dobro do valor do A, neste caso o dobro de 3 é 6, aqui está, vamos ter duas soluções diferentes, já que o delta foi positivo, sempre que o delta é positivo, temos duas soluções diferentes, uma delas que eu vou chamar de x1, e a outra que eu vou chamar de x2. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Vejamos, eu vou colocar aqui um traço de fração, e vamos fazer a continha com mais aqui em cima. 16 mais 14 é igual a 30, se você precisar, verifique. E o denominador vale 6, aqui está. Agora vamos naturalmente fazer a continha com menos. 16 menos 14 é igual a 2, e o denominador vale 6, aqui está. Pronto, nós já podemos agora escrever com muita tranquilidade o conjunto solução. Vamos guardar as soluções que a gente encontrou dentro do conjunto solução, é isso que eu vou fazer agora. Veja bem, temos aqui a fração 2 sextos. Nós podemos guardar aqui na forma simplificada, dividindo o numerador e o denominador por 2. 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3. Eu estou te dizendo que 1 terço é uma fração equivalente a 2 sextos. Elas representam a mesma quantidade. Então, eu já guardei essa solução, vamos guardar essa outra solução. Aqui temos uma fração aparente, pois o numerador é divisível pelo denominador. 30 dividido por 6 é igual a 5. Então, 30 sextos é o mesmo que o número 5. E essas são as nossas soluções. A gente também pode dizer que elas são as raízes da equação polinomial do segundo grau. O que isso significa? Isso significa que substituindo x aqui e aqui, com todos os cuidados por 1 terço, você vai ter uma expressão numérica igual a zero. O mesmo acontece substituindo x aqui e aqui por 5. Você vai ter uma outra expressão numérica, porém com o mesmo valor, isto é, zero. Se você precisar, verifique. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!